Pronto, através do celular você já abriu o seu comércio. Gente, é a tecnologia que a KPM oferece pra você. E tem gente ainda brigando com chave, fazendo força, né Gabriela? Precisando aí codificar, controle remoto, chega gente disso. Hoje em dia você pode usar o aplicativo e gerar quantas chaves de acesso você quiser. E aí vai ter horário, vai ter o registro de tudo, quem abriu, quem fechou. E aí o seu comércio, entrega com a pintura que a pessoa escolher, né? Sim, a gente oferta pra vocês a pintura eletrostática. E você escolhe a cor que você desejar. É fabricante, tá há vários anos no mercado. 32 anos no mercado. É rapidez, tanto da sua encomenda, do orçamento e da instalação. Tem a porta antiga? Eles vão fazer a substituição por uma nova porta com tudo que você quer. Inclusive a novidade através do app. Quer conhecer mais? Chama no WhatsApp. 11 9 39 8 26 0 6. Quer conhecer mais ainda? Acesse o site. kperfil.com.br Tecnologia, segurança e como fica bonito. Agora fecha a porta. Bora.